A audiência pública aconteceu na tarde de hoje na Câmara Municipal de Juiz de Fora, com o objetivo de dar início às diversas reivindicações feitas pelos skatistas da cidade. Essa audiência tem vários objetivos. Verificar o estado de manutenção das pistas de skate de Juiz de Fora, que a maioria delas, não só as pistas, mas as praças estão em péssimos estados de conservação. Verificar também, na construção dessas pistas, uma padronagem técnica para atender, de fato, a prática do skate. A principal reivindicação dos skatistas de Juiz de Fora é que as duas pistas localizadas no centro da cidade sejam reformadas de forma emergencial. E, se depender da Prefeitura, as obras terão início no segundo semestre deste ano. Já fizemos levantamento, projeto de acordo com a própria indicação da Associação de Skates, duas pistas de skate serão recuperadas já a partir do início do segundo semestre. Uma delas na Praça Antônio Carlos e a outra que é considerada a principal delas, a principal ferramenta do skate de Juiz de Fora, que é a do Vitorino Braga. Bruner é diretor da Associação Juiz Forana de Skate. Ele acredita que somente com ações públicas a situação dos praticantes do esporte pode melhorar na cidade e, assim, diminuir o impacto deles nas ruas. O impacto do skate nas ruas é muito grande, porque a gente está vendo a prática do skate aumentar cada dia mais e mais. Mas a gente entende, sim, que são uma série de fatores de políticas públicas que precisam ser feitos para minimizar o impacto do skate nas ruas. Quinze pistas da cidade foram visitadas pelo vereador Juscelio Maria, que identificou os principais problemas enfrentados pelos skatistas Juiz Foranos. De imediato é uma manutenção rápida, ou seja, retificando todos os estragos que, ao longo dos anos, não têm sido reparados. Outro ponto abordado durante a audiência foi a segurança dos esportistas nas principais avenidas da cidade, como a Avenida Rio Branco. A gente percebe que os acidentes são constantes e eles levam. E um acidente de skate, ele provoca danos, assim, irreparáveis. O presidente da Câmara Municipal, Júlio Gasparetti, acredita que, com a aprovação dos projetos de restauração das pistas de skates da cidade pela Prefeitura, Juiz de Fora poderá receber campeonatos desta modalidade esportiva. Não só o skatista vai ter o seu espaço, como também a comunidade. A gente espera que a administração Bruno Siqueira esteja olhando todos os espaços da cidade para contemplar todos nós. E aí Obrigado.